Salve galera do Tranquilo! Eu sou o Punk e nesse vídeo eu trago pra vocês a última partida que eu joguei com a SB no Campeonato Brasileiro de Pokémon Night. Fomos campeões, ficamos em primeiro lugar com 84 pontos, tivemos 28 vitórias em 30 rodadas, foi um bom proveito para o time que havia sido formado em um mês e meio. Ao final do Brasileirão, alguns companheiros e eu resolvemos sair da SBE, então esta é a partida de despedida, é a última partida que eu joguei no caso. Agradeço a todos os membros da equipe SBE e desejo uma boa sorte a todos. Galera, eu espero que vocês se divirtam e bom vídeo! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Fiz aqui em cima, vou virar neles, tá? Esse aqui morre! Vira no Gordão, vira no Gordão, vira no Gordão, ah tá bom. Boa! Pegou aí? Não peguei. O Gordão morre, tá? Stunei? Eles farmaram lá, viu? Problema, vamos matar ele. Deixa eu pegar esse farm e o Pups só fica perto. Aham, aham. Só nós dois ali. Pode fazer. E aí? Ela morre, tá? Não comba isso aí não, não comba não. Ah, você tem XM, beleza, beleza. Esqueci. Tá bom, acho que tá bom. Vou sair, tá? Se vira nele. Ah, ela pegou a cura, viu gente? Ela não pegou o antestune lá. Uhum. Ah, eu não consigo. Eu morri, tá bom, tá bom. Vocês matam, vocês matam. Cuidado com... 11 smoke, viu, cara? Tá vindo smoke ali? Que... Que não. Ah, tá. Vou ouvir. Ah, te dando atenção. Beleza. O marco não tinha visível ali. Ah, só recuo. Recuo. Salva, né? Obrigado. Vai lá se recuperar. O nosso já nasceu e o deles também, acho que sim. Um deles. Ah, eu quiser. Não, 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 não. Não, 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 não. Pegou até? Pegou esse gordão aí. Fimei isso, não é isso. Ele está morto. GG. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá me trancou aqui. É, só essa Fibilizar o processo Ah, gastou 12 Smokings já 30 segundos Vai nascer em 5 Eu vou entrar de 5 mas eu viro As abelhas Porque subiram Não sei onde estão Vira as abelhas Peguei Peguei a abelha Boa Não, tranquilo A gente vai pressionar aqui Boa Pega as combi ai e desce Eu to 9 e to descendo E ai A blister ta de cura viu gente lembra disso Ai subiram viu A 9T subiu ai Ela não ta tirando controle É Você precisa de algum Não Pode começar Pode começar Já escape take Pode pode Eu vou no cinder deles É nosso Tá bom Vai morrer não Vai morrer não Vai morrer não Eu vou pegar Eu vou pegar meu farm Beleza Não quebrar lá em cima Aqui ó Uma barra de jungle Peguei obrigado Peguei Peguei Não tenho vontade de engajar nesse cara Eu não me voltei pelo meio viu Não tranquilo Vou pro cima aqui Tô no Lucario Tô no Lucario Também Que são bees Não Ah não disruption É Ela de Puff € Boa Tem um Guardo em mim Ah Eu chego nele Cinder as eu to velho Tem um Guardo em J Beast Ele ta indo pra cima gente Ele ta indo pra cima E ele vale o EU P Shopify Cinder não i Tá morto Tá Mata os 2 Nice, caralho. Farm da beta. Da lead em 25. Tá, vou dar B e vou base. Eu chego pro lead super down. Cuidado hot, cuidado bot. Estamos chegando. 10 segundos. 10 segundos. 60% pra ult. A gente vira neles, tá? Espera o punk. Pode, eu errei o super down. Tá bom, voltei. Tô aqui já, pode acertar. Por favor. Luta neles, pode lutar neles. A gente tá lutando. Pode fazer, pode fazer. Seixei solar os caras ali, o Vitinho tava sozinho me trancando de boa. Ele nem precisou de minha ajuda. Matamos. Velho, fala com a gente, velho. O que aconteceu? Tá tímido? É meu, é meu, é meu, é meu. Não, velho. Eu tenho 50, velho. Calma, calma, calma. Tô no top. Tranquilo, vou defender lá. Quero forçar por dentro? Só tem pro FQ. Vai entrar na T2, mano. Cadê tudo aí. O Velho não falou pro top por quê? Tá conversando, velho. O que aconteceu, velho? Vou pro top. Calma, vamos concentrar aí. Cuidado aí, punk. Tô aqui também. Eu matei um, tem outro aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô chegando. Tinha ult? Não, não, não. Tranquilo, eu tinha ult também. Quando é assim eu prefiro a minha, porque eu volto mais rápido ao Nightmoon. Cuidado bot, cuidado bot. Vitinho, eu tô... Pode formar todas as redes da top. Pode formar, eu tô 3 já, velho. É isso que eu ia te perguntar. Tô 12, tá? Tô de boa. Tô bem forte, velho. Opa! A DC tá aqui, ó. Ela quer apontar uma 15. Ahn? Tá aí no top. Ah, ela fez, ela fez. Não tem aí. Opa. Tô com você, Vrelly. Aumentou? Tem dois top, tá? Tô descendo agora. Peguei a minora. Aí eu... Eu vou pra baixo ou pra cima? Pra baixo. Cuidado. Tem dois top, não vai ter pro Zap, tá? Eu não tenho por causa do Zap. Ah, eu morri, cara. Exato. Bom. Ótimo. Pega essa abelha aí, você pega 15, o Punk. Sim. Na verdade, acho que só preciso de mais uma. Pega aí, pega as próximas aí. Eu pego no passivo aqui. Bora estourar, bora estourar. Tocar o top, tá? Tocar o top, tá? Quebraram o nosso top. P2 do top lá. Problema não. Vitinho, já vai direto pro Zap, tá? Tô com o Snorlax. Vocês batem o Zonaio. Aham. Snorlax. Snorlax. A Nine tá sem o Knight, tá? A Nine tá sem o Knight. Tá, a Nine tá sem o Knight. Tá, mata o Sol, mas não Zap. Eles não pontão dobrado, então é bom. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pode começar aí, a gente vira neles na... Comecei já. Nine vindo. Ó, o Cinderence eu tô. Ele é VOLT. Boa, tá aqui. Tô na... Na Blizz, 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 Blizz. Aham, matei. Eu subfull, viu? Eu subfull, viu? Eu subfull, vou pontar. Pronto, vamos lá. Eu não vou quebrar o top. Eu não vou quebrar o top, só que vocês vão pontar. Tá. Tô indo direto lá no meio. Vou top, eu vou top. Quem pontuou, volta que o Snorlax vai pontuar na Noste lá no meio. Aham. Quero tomar ponto, não, gente. Pontoi 100, vou voltar, tá? Pontoi mais 100. Deixa só o Vrede o ponto. Ah, ele foi lá embaixo, ó. Que desafio. Pode ir lá, pode ir lá. Não parei. Não parei. Ainda em 40. Bom, relaxa. Contou só 100. Morri. Um minuto ainda. Valeu, velho. Pela raid, mano. Tô concentrado aqui, foi mal. Você segura ele aí? Uhum, eu tô roubando as farms dele. Valeu, valeu. E aí, gente? Bem-vindo aí lá no live, foi mal aí. Tava concentrado. Tô roubando o jogo aqui, já tava um salto. Eu ia ajudar. Tô na 110. Tô na 110. Cuidado assim, você tá vindo. É, eu vou voltar. Você nascer, tá? Fica no meio. Tá. Qual a última? Tô no Cinder. É a Blissey. Tô morri, velho. Tem três bots aqui, tá? Tô no meio ainda. Não tem ulti, viu? Não tem ulti. Não tem ulti. Pode ir embaixo? Pode, pode. Vai bot, vai bot. Vai também, dando luta. Vou morrer, vou morrer. Vai também, Vrelhy. Vai, Vrelhy. Pode ir, nice. Bom. Lucario. Lucario tá com zero. Zero, cara. Vai base, vai base. Define, boa. Beleza. Na internet estabilizou a princípio, viu, gente? Esse aí não... Parou de largar um pouco a base de vocês, tá? Dando uma dropada. Boa, boa. Acabou. Não levou mais contas. Uhum. Vamos ver quantos pontinhos fez. Eles esquivaram pra pontuar. Muito bom. Boa, rapaziada.